Olá pessoal, eu sou o Thiago, graduando de Matemática da Universidade Federal de Santa Catarina, e venho aqui trazendo mais um vídeo de desafios do PES de Matemática. Vamos lá! Dessa vez o desafio que resolveremos é o desafio 161. É um desafio que apareceu na OBM em 2003. OBM, nossa querida Olimpíada Brasileira de Matemática. Vamos lá! O desafio consiste no seguinte. Considere um inteiro x e faça com ele as seguintes operações suscetivas. Multiplique por 2, some 1, multiplique por 3 e subtraia 5. Se o resultado for 220, o valor de x é múltiplo de que número? Bom, vamos com calma. O que faremos nessa questão? Primeiro pegaremos o número x e agora vamos multiplicar ele por 2. Atente bem! Este resultado que a gente multiplicar por 2, a gente vai colocar em uma caixinha. Depois disso, vamos adicionar 1. Vamos somar 1 neste resultado. Ok! O que é a nossa caixinha, pessoal, que eu vou chamar aqui para delimitar? Porque eu tenho o resultado ali x vezes 2 e esse resultado eu somo com 1. Na matemática, para a gente fazer essa delimitação, a gente faz o uso de uma coisinha que é parecida com uma caixinha. É o parênteses. Porque o parênteses vai colocar prioridade na nossa operação. Bom, agora de novo a gente pega esse resultado que é x vezes 2 mais 1 e coloca ele dentro de uma caixinha. E esse valor a gente vai multiplicar por 3. Então vamos lá! De novo, uma caixinha. Então eu vou substituir isso daqui por um parênteses. Mais uma vez, a gente faz a operação que é subtrair 5. Então eu coloquei tudo em uma caixinha de novo e diminui 5 desse valor. Ok! Então eu separei pelo parênteses novamente. E agora sim! Esse resultado todo aqui eu vou dizer que ele é igual a 220. Essa vai ser a nossa igualdade. Bom, na matemática, pessoal, toda vida que a gente quer dar uma prioridade para alguma operação, fazer alguma coisa antes do que a outra, a gente coloca um parênteses para delimitar. Como aqui, a gente vai colocar o parênteses e sempre vai começar a resolver de dentro do parênteses para fora. Sempre vai começar com a parte mais interna para a parte mais interna da minha equação. Tudo bem! Problema equacionado. Então vamos resolvê-lo. Para resolver esse problema, eu quero pegar e tirar cada uma dessas partes que eu coloquei em colorido para que eu chegue no final somente com o meu x. Então como é que a gente faz? Vamos começar de fora para dentro. Agora a gente vai fazer os inversos, os opostos de cada uma das operações que a gente fez para chegar e isolar finalmente o nosso x. Então vamos lá! A última coisa que a gente fez foi subtrair 5. Então para contornar isso, adicionaremos 5 de cada lado da nossa equação. Lembre-se sempre que quando tu faz uma coisa de um lado da equação, tu faz o outro. Adicionou 5 no lado esquerdo dessa equação, eu adiciono 5 no lado direito. Tudo bem! Menos 5 com mais 5 dá 0, então eu posso sumir com ele daqui. E eu tenho aqui 220 mais 5 é 225. Ok! Esse último parênteses que a gente colocou aqui já ficou obsoleto, então vamos tirar ele. Agora a gente tem esse 3 multiplicando. Como é que a gente faria para sumir com ele? A gente divide os dois lados da nossa equação pelo 3. Dessa forma eu tenho do lado esquerdo um 3 multiplicando e um 3 dividindo. 3 dividido por 3 vai ser 1, então eu posso sumir com ele também. Agora dessa forma temos que o nosso 2x mais 1 é igual a 75. Lembra que 75 é 225 dividido por 3. Temos mais um parênteses que ficou obsoleto, vamos tirá-lo. E agora para sumir com esse 1, o que a gente vai fazer? A gente vai somar o oposto dele, o oposto aditivo. Ou seja, a gente vai subtrair 1 de cada um dos dois lados da nossa equação. Subtraindo 1, eu tenho mais 1 com menos 1, vai ser 0, então sumiu. Agora eu tenho por final x vezes 2 igual a 74, que é 75 menos 1. Tirando de novo esse último parênteses, que ficou obsoleto, eu tenho x vezes 2 igual a 74. Para finalizar com o nosso x, eu divido os dois lados da nossa equação por 2. 2 multiplicando, 2 dividindo no lado esquerdo. Então 2 dividido por 2 é 1. Eu tenho que finalmente nosso x vai ser igual a 37, que é 74 dividido por 2. Bom, mas não acaba aí a nossa questão, né pessoal? O que ela nos pede é que se o valor de x é múltiplo de quais números? Então vamos ver. A gente tem que x é 37. O que seria ser um múltiplo? Então, é um numerozinho multiplicado por outro, dando 37. Isso é. Na verdade a gente quer ver quais números dividem o 37, quais números naturais no nosso caso. Os números naturais que dividem, tu pode tentar, pode fazer um por um, e tu vai ver que os únicos casos que tem são o número 1 e o número 37. Então, além de a gente descobrir que o 37 é múltiplo de 1 e 37 somente, a gente vê que 1 e 37 são os únicos números que dividem ele. Na matemática, quando a gente tem um número que os únicos divisores é ele próprio e o 1, a gente chama que esse número é um número primo. Então, além da gente resolver nossa questão, descobrimos também que 37 é um número primo e que é um número primo. Se você gostou desse conteúdo, deixe sua curtida aqui no final do vídeo e compartilhe com seus amigos. Além disso, aqui na tela tem o link para o nosso canal, e um vídeo de um outro desafio resolvido e de algumas palestras que a gente disponibiliza. Dê uma conferida, são muito legais. E é. Dê uma conferida, são muito legais.